Gente linda, quero convidar você que gosta da parte de crochê, de organização, amanhã eu vou estar organizando, ou por esses dias, o dia que eu colocar, gente, eu vou deixar o link nesses três pontinhos aqui dos shorts, tá? No dia que tiver disponível o vídeo, porque a gente tá muito bagunçado, deixa eu mostrar pra vocês a real, oficial mesmo, ó, essa parte aqui, costuma ficar minhas peças de casa, então, tudo que eu uso aqui em casa. Então, olha isso, que bagunça, eu não sei nem identificar em qualquer quarto, qualquer sala, qualquer cozinha, não sei. Tá muito bagunçado, gente, e aqui desse lado é as outras demais coisas, tipo, as linhas, é, olha a visão, gente, eu quero arrumar urgente esse daqui, aí eu convido você a se inscrever aqui no canal pra você conferir bem certinho, tem esse canal aqui que é de crochê, tá? É canal Desi Crochê, eu também tenho um canal de vlogs, que chama canal da Desi, se quiser acompanhar, eu vou deixar o link também aqui nas três pontinhos, se eu já tiver posto no canal, vou deixar o link aqui, então, pra vocês.